Meus irmãos, a paz em Jesus, a presença de Deus está aqui, a graça de Deus está aqui, olhe para quem Deus colocou ao seu lado e diga a Jesus está vivo, falei com ele hoje, quantos falaram com ele, podem dar o seu brado de glória, sua celebração, Isaías capítulo de número 6, quanto você vai achando minha expressão de palavra de gratidão a Deus por essa oportunidade singular que Deus está nos dando, pastamos em sua casa, em sua presença, para poder servi-lo e adorá-lo. Minha expressão de gratidão pela liderança do nosso ministério, pastor e doutor Elias Cardoso e sua família, assim minha expressão de gratidão se estenda ao nosso pastor José Nicolau, nosso pastor Jeremia, representando aqui toda a direção, que Deus em Cristo possa abençoá-lo. Queria agradecer aqui a liderança do Madembe, muito obrigado, se citar nome aqui eu erro, mas tantos amigos, tantos companheiros, tanta gente boa, que Deus em Cristo possa abençoá-los, demais pastores, que Deus em Cristo possa continuar a abençoá-los. Alguém diz amém? Hoje eu estou bem acompanhado, eu estou muito bem acompanhado, meu coração está feliz demais, estou acompanhado com a minha noiva, Marinela Argentina, dá um sinal, ela está escondida ali, mas está aí a minha filha, minha bênção, por essa moça orava eu, Deus é fiel e não falha, ela vai morrer de vergonha, ela chegou, está aqui agora ao caminho de um mês, e no sábado que vem nós estamos nos casando para a glória de Deus. Estou muito feliz. Quem localizou o texto sagrado, diga, eu sou crente. Quem não localizou, diga, eu também sou. Isaías, capítulo de número 6, que diz assim, no ano que morreu, rei o Zia, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e o sequito enchia o templo, os serafins estavam em cima dele, cada um tinha seis asas, com duas asas cobriam o rosto, e com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam um para o outro, dizendo, Santo, Santo, eu Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, e com sua voz clamava, e a casa se enchia de fumança, então, eu disse, ai de mim, vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca, eis que tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. O versículo de número 8 é muito importante, depois disso, depois disso, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há em dei por nós, então, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. pode tomar teu assento, por favor, se você pode glorificar, glorifique. Eu queria, nessa noite, fazer menção, apenas a dois nomes aqui, pastor Fernando Cardoso, e pastor Ezequias, que são amigos e companheiros, que a gente tem caminhado junto, e tem sido uma bênção para a minha vida, e ministério. Eu quero poder, olhar esse texto com os irmãos, e dele podemos extrair, pelo menos, algumas lições, que nos serão, de base, para a nossa, caminhada com Deus. para a nossa, para a nossa, para a nossa, caminhada, ministerial. É bom, lembrá-los, que o profeta Isaías, é considerado como, o profeta, messiânico. Todas, as profecias, do antigo testamento, elas apontavam, elas apontavam, para Cristo, mas o profeta, Isaías, ele é muito, detalhado, quando ele, recebe, revelações, acerca, do Messias, que havia de vir, Isaías, profetiza, acerca, do seu nascimento, no capítulo, de número 9, no capítulo, de número 53, ele profetiza, acerca, da sua morte, e todos, aqueles, que são, considerados, como teólogos, ensinadores, eles, consideram, que Isaías, traz uma mensagem, evangelística, então, ele também, é considerado, como, o profeta, evangelista, é muito, interessante, notar, que o livro, tem, 66 capítulos, dividido, em duas partes, a primeira parte, do capítulo, de número 1, do capítulo, de número 1, até o capítulo, de número 39, o profeta, está trazendo, uma mensagem, de juízo, uma mensagem, de repreensão, uma mensagem, de castigo, uma mensagem, dura, de se ouvir, mas, como, Deus, quem está, mandado, falar, profeta, não, barganha, sua mensagem, ele, não, muda, sua mensagem, ele, entrega, o que, Deus, está, mandado, falar, no capítulo, em diante, 27 capítulos, para cima, o profeta, está trazendo, uma mensagem, de esperança, uma mensagem, de conforto, uma mensagem, de consolo, sempre, que nós, olhamos, para, o livro, do profeta, Isaías, para nós, entendermos, o capítulo, de número 6, precisamos, entender, o capítulo, de número 5, até o do número 1, para o capítulo, de número 1, até o capítulo, de número 5, traz a narrativa, acerca, do estado, da degadração, espiritual, moral, financeira, da nação, de Israel, no capítulo, de número 6, você tem, a evidência, do chamado, do profeta, Isaías, em um tempo, difícil, em um tempo, de crise, em um tempo, de dificuldade, o texto, que Isaías, vai, para o templo, vai, para o templo, e ele, tem uma experiência, com uma visão, do trono, mas, é lindo, a forma, como ele, narra, a forma, como ele, conta, ele, disse assim, no ano, em que morreu, o rei, os dias, no ano, em que morreu, o rei, os dias, quem era, os dias, os dias, foi, um rei, que começou, reinar, em Israel, aproximadamente, com 16 anos, de idade, e, quando ele, assume, o reinado, ele, tem, algumas, atitudes, do ponto de vista, de Deus, que são, positiva, por exemplo, ele, retira, da nação, ele, retira, do meio, do povo, todo o ídolo, ele, retira, todas as estátuas, ele, retira, todo o sincretismo, ou, mistura, religiosa, no reinado, do rei, Zias, Israel, de dia, andava, com Jeová, de tarde, andava, com Jeová, e, de noite, andava, com Jeová, em função, dessa, atitude, de voltar, o coração, do povo, para Deus, a Bíblia diz, que o Zias, teve, a princípio, um reinado, de prosperidade, e prosperidade, para aquele contexto, era, em todas as esferas, em todas as áreas, da nação, da nação, de Israel, do ponto de vista, financeiro, a nação, estava, prosperando, porque diz a história, bíblica, que no reinado, do rei, os Zias, os impostos, eram, muito, baixo, do ponto de vista, espiritual, a nação, estava, prosperando, porque Israel, voltou-se, aos caminhos, de Deus, do ponto de vista, moral, Israel, estava, prosperando, do ponto de vista, da batalha, da guerra, do poder militar, Israel, estava, prosperando, porque no reinado, do rei, o Zia, Israel, conquistou, de novo, algumas, terras, que os filisteus, haviam, ganhado, então, o Zias, é uma, referência, de rei, só que, essa, esse sucesso, sobe, ao coração, do rei, e sobe, a sua, cabeça, um certo, dia, ele acorda, com uma vontade, estranha, ele disse assim, eu vou, fazer, sacrifício, eu vou, sacrificar, alguém olha, para ele, e disse assim, o rei, você é rei, mas você, não é, sarcedote, fica, na vocação, que Deus, lhe chamou, o Zia, olhou, e disse, mas eu tenho, poder econômico, eu tenho, poder político, eu tenho, poder militar, eu faço, o que eu, 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 entro, aonde, eu, queiro, a história, bíblica, diz, que, oitenta, sarcedotes, se reuniram, para, impedi-lo, dele, fazer, o, sacrifício, mas, ninguém, conseguiu, pará-lo, ninguém, conseguiu, detê-lo, ele, entra, no, santo, dos, santos, ele, faz, sacrifício, e, Jeová, se, ira, Deus, fica, bravo, e, manda, uma, lepra, e, o sinal, da, lepra, foi, direitamente, na, testa, deixa, eu, abrir um, parente, para, não, cansá-lo, apesar, de, todo, sucesso, que, ele, tinha, Deus, é, um, Deus, que, não, respeita, quem, quebra, princípio, apesar, de, ter, sucesso, se, quebrar, princípio, vai, quebrar, cara, também, eu, preciso, pregar, isso, para, alguém, nesse, lugar, ele, é, rei, mas, não, é, sarcedote, Paulo, já, disse, cada, um, fica, na, vocação, em que, foi, chamado, você, não, foi, chamado, para, fazer, tudo, você, não, foi, chamado, para, saber, tudo, você, não, foi, chamado, para, estar, em, todos, lugar, você, pode, ser, rei, mas, você, não, é, sarcedote, deixa, eu, um, pouco, mais, além, com, vocês, Samuel, ele, era, juiz, ele, era, sarcedote, mas, ele, não, era, rei, e, ele, era, profeta, também, Davi, ele, era, rei, algumas, vezes, era, considerado, como, profeta, mas, ele, nunca, foi, sarcedote, mas, pode, dar, glória, se, você, crê, Jesus, é, rei, Jesus, é, sarcedote, Jesus, é, juiz, e, Jesus, é, profeta, também, eu, preciso, pregar, ele, ele, governa, como, profeta, ele, tem, uma, palavra, como, sarcedote, ele, se, entregou, na, cruz, do, calvário, e, como, juiz, ele, voltará, para, julgar, e, soz, quem, pode, levantar, a, mão, santa, para, adorá-lo, ele, começa, muito, bem, mas, ele, termina, mal, então, o, importante, não, é, a forma, como, você, começa, o, importante, é, a forma, como, você, termina, não, 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 acho que você, não, entendeu, o, importante, não, é, a forma, como, você, começa, o, importante, é, a forma, como, você, termina, porque, tem, muita, gente, que, começa, no, espírito, e, termina, na, carne, tem, muita, gente, que, começa, em cima, mas termina embaixo tem muita gente que começa profetizando começa orando, começa falando em língua, mas termina sem falar, e alguém já diz assim, eu quando orava, eu quando jejuava, eu quando lia a Bíblia, Deus não está preocupado com teu passado Deus quer saber o teu estado presente, Deus não quer saber se você orava, Deus quer saber se você daqui a pouco já vou começar a pregar eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, olhe para quem está ao teu lado e diga, não é a forma como você começa, é a forma como você termina, por isso eu vi uma palavra de Deus para você você pode começar mal e terminar bem, porque Davi começou no pasto e terminou no palácio José começou na casa do pai e terminou no palácio de Herodes, sabe porquê? Não é a forma como você começa é a forma como você termina por isso nunca despreza ninguém, nunca pisa ninguém, nunca humilha ninguém, porque você não sabe quem você está pisando hoje, é quem Deus vai levantar para te ajudar amanhã quem entende essa palavra levanta a sua mão para adorá-lo abre a sua boca então quando Zias morre a Bíblia e a história diz que Israel está num processo de transição e na ausência do rei Zias Israel perdão entra em um processo de crise 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 do ponto de vista espiritual os capítulos de número 1 ao 5 revelam muito profundo para nós que Israel se afastou do caminho do Senhor do ponto de vista financeiro dizem que na ausência do reinado do rei Ezequias ou do rei Zias os impostos subiram as taxas dos impostos eram altas é nesse tempo de crise é nesse tempo aonde a nação não consegue ver mais nenhuma luz no fundo do túnel Ezeia disse assim estamos em crise eu vou para a igreja estamos em crise eu vou para o templo eu sei que a nação está ruim mas eu vou adorar eu vou abrir um parênteses só para lhe dizer tem muita gente que veio aqui mesmo debaixo de crise eu estou desempregado mas eu vou eu estou chorando mas eu vou os amigos não me dão valor mas eu vou só Deus sabe como você veio aqui pode dar o seu glória porque você pode vir triste você vai sair alegre porque a minha Bíblia me diz na presença de Deus até a tristeza salta de alegria não é a forma como você vem para o Madempe é a forma como você sai depois desse Madempe aqui não é a forma como você entra no templo é a forma como você sai eu vou espremer mas um pouco para alguém dar um grito de glória você pode vir doente e sair curado você pode vir fraco e sair forte você pode vir caído e ficar de pé você pode vir abandonado e se amparado pela presença de Deus você pode vir sem nada mas sair daqui levando a glória de Deus para tua casa não é a forma como você vem é a forma como você vai voltar eu estou sentindo uma graça de papai aqui se prepare Deus está fazendo coisas grandes durante esses três dias tem um demônio que te acompanhou até na porta mas daqui ele não passa porque a glória alguém disse assim veio triste não sai nenhuma glória da boca dele veio triste não sai nenhuma aleluia da boca dele mentira de satanás nós não adoramos por aquilo que ele dá nós adoramos por aquilo que ele é quem pode levantar sua mão ele vem e quando ele entra no templo no ano em que morreu o rei Uzias eu vi foi no ano que morreu o rei Uzias que a minha visão se abriu enquanto eu perdi um rei na terra uau eu descobri que eu tinha um rei no céu não eu vou pregar como eu entendo se ele não perdesse alguém na terra com certeza ele nunca descobriria que tinha alguém no céu então no reino de Deus é assim é necessário perder para depois ganhar ninguém ganha no reino de Deus enquanto não perdeu eu vou um pouco mais além porque há um ganhar que é perder e há um perder que é ganhar Jesus disse assim quem ganhar o mundo vai perder a sua vida mas quem perder a sua vida vai ganhar porque há um ganhar que é perder os jovens não estão aqui há muita gente que diz assim você não vai na balada você está a perder você não usa saia curta você está a perder você não bebe cerveja você está a perder você não cheira você está a perder você não dança você está a perder só que enquanto eles pensam que estão ganhar eles estão a perder e nós que decidimos perder eu não sei se eu já estou pregando para alguém aqui há um ganhar que é perder alguém olha para você e diz assim ele vem para o culto está a perder ele ora está a perder está jejuando está a perder está lendo bíblia está a perder mas Jesus está dizendo quem perde no mundo ganha na minha presença cadê você é quando ele morre quando ele morre que o profeta vê existem coisas na tua vida que elas não podem desmaiar elas têm que morrer existem coisas em nós que elas não podem desmaiar elas têm que morrer existem namoro que não pode desmaiar ele tem que morrer existe amizade que não pode desmaiar ele eu vou pregar há muito jovem ele vem para o madem eles soram eles jejuam eles pulam no manto eles rodopenham quando estão aqui glória aleluia quando termina o congresso ele volta para o mesmo pecado ele volta para a mesma prática ele volta para a mesma amizade ele volta para a mesma rotina você não morreu você desmaiou porque quem morreu está dizendo não sou eu mas que vivo mas é Cristo que deixa eu ver quem morreu na galeria deixa eu ver quem morreu aqui deixa eu ver no altar se alguém morreu aqui levanta a mão para adorar se você pode glorifique meu irmão aproveite se você pode exalte se você pode celebre escute para cá existem coisas existem coisas que você tem que aprender a dizer nunca mais existem coisas que você não pode dizer até logo até amanhã daqui a um mês a gente se encontra amém não, não, não existem coisas que você tem que dizer nunca mais existem ambientes que eu tenho que ganhar coragem vergonha na cara e dizer nunca mais eu não sei se eu vou ser mais claro do que isso que eu estou sendo aqui com você talvez você precise sair desse congresso e olhar para o teu namorado e dizer nunca mais talvez você precise chegar e olhar para aqueles amigos da biqueira e dizer nunca mais talvez você precise chegar e olhar para aquelas amigas fofoqueiras pessimistas linguarudas e dizer para eles eu estou sentindo meu Deus do céu eu não sei se você vai dar glória mas é preciso ter coragem só quem tem coragem renuncia só quem tem coragem abre mão só quem tem coragem é diferente só quem tem coragem não se conforma só quem tem coragem então Zias morreu eu vi eu vi eu vi a minha visão se abriu a partir do dia que o Zias morreu mas o que eu vi eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono olhe para cá porque a imagem desse texto todo é a imagem de dois reis quantos reis? primeiro rei é que ele viu morrendo uau pastor Erivaldo sabe onde que o Zias pegou lepra o Zias pegou lepra no templo sabe onde que Isaías pegou visão pastor Jeremias no templo no mesmo lugar aonde um pega lepra outro pega visão eu vou pregar eu vou pregar como se tivesse pregado em Angola e a mulher está ali então ela já sabe como é que funciona no mesmo lugar aonde alguns pegam visão os pegam lepra é no mesmo culto aonde uns adoram outros murmuram é no mesmo culto aonde uns recebem a palavra outros criticam é no mesmo culto aonde uns entram no louvor e o outro diz assim faltou milisma faltou mais um pouco faltou alguma coisinha meu filho eu não vim pra pegar lepra eu vim pra pegar visão cadê você? então eu vi o senhor assentado no alto e no sublime trono eu vi o senhor assentado no alto e no sublime trono eu olhei pro trono o trono da nação estava vazio quando eu olhei pro trono de cima estava cheio quando eu olho pro trono da terra o rei não está quando eu olho pro trono do céu o rei da glória está então pega essa aqui que eu estou construindo os reinos da terra sempre serão passageiros a glória a glória terrena sempre será passageira a exaltação terrena sempre será passageira não importa quanto Deus te usa sempre será passageiro ninguém pode controlar e pegar Deus no seu bolso e dizer assim daqui sou eu e ninguém me tira eu faço eu não importa quanto você ungido você não é eterno não importa quanto você tem fogo na tua boca você não é eterno o eterno é aquele que diz eu sou o rei da glória todo sucesso aqui aqui é passageiro segundo sobre isso ele enxerga que o rei da glória está sentado quando ele chega no trono da terra está vazio quando ele olha para cima o rei está sentado ele não está preocupado ele não está apavorado ele não está andando de um lado andando para o outro perguntando o que eu vou fazer o que eu vou fazer enquanto a terra está em crise Deus está sentado no trono para dizer o comando da terra pode falhar mas eu estou no controle eu estou no controle eu senti quando ele falou isso na madrugada comigo prega porque a terra pode falhar mas Jeová está no controle eu preciso dizer isso para alguém aqui nesse lugar não importa como você veio aqui hoje Deus está no controle da tua história Deus está no controle da tua casa Deus está no controle da tua família quem governa a tua história não é o rei Uzia quem governa a tua história é Deus eu vou repetir outra vez quem governa a tua história não é o poder político não é o poder econômico não é o poder militar não é o poder acadêmico ou científico quem governa a nossa história é Deus eu ouvi quando ele disse não cairá nenhum fio da nossa cabeça se não for a permissão de Deus o teu marido pode perder o controle mas Deus não perdeu o controle o teu advogado pode perder o controle mas Deus não perdeu o controle a tua empresa pode perder o controle mas Deus não perdeu o controle quem está guardando você é Deus ele está no trono reinando de geração em geração ele reina só ele eu posso dizer ele é o rei da glória ele está no controle eu gosto disso quando ele está sentado no trono ele está dizendo sou eu quem tenho a última palavra na nação de Israel haja chuva haja sol sou eu quem tenho a última palavra na crise ou na bonança sou eu quem tenho a última palavra no vale ou no deserto sou eu quem tenho a última palavra na tristeza ou na alegria sou eu quem tenho a última palavra a porta se fecha ou a porta se abre sou eu quem tenho a última palavra levanta a mão se você entende Deus tem a última palavra para você ele vê que Deus está no trono alto e sublime uau ninguém olha para um trono alto e sublime assim todos nós olhamos para um trono alto e sublime porque quem tem chamada não anda de cabeça baixa quem tem chamada anda de cabeça e grida oh meu Deus do céu estou sentindo uma graça de Deus descendo aqui quem tem chamado não é governado pelas coisas de baixo quem tem chamado é governado pelas coisas de cima eu não sei como você entrou aqui Deus só me mandou lhe dizer chegou amanhã de você mudar a tua visão não olhe para a terra porque na terra tem crise olha para o seu porque nos seus tem providência de Deus descendo para você foi isso que salmista decidir no salmo de número 125 olharei para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o ele vê a glória a segunda coisa que ele vê ele vê os anjos adorando serafins com seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam a perna e com duas voavam e diziam santo 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 olhe para cá essa adoração ela tem três níveis o primeiro nível é uma adoração incessante eles só dizem santo terapia não sabe fazer outra coisa não eu nasci eu fui criado para adorar santo 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 eles adoram mesmo que a terra está em crise eles dizem santo 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 sabe quando você estuda teologia ele pergunta assim qual é o propósito do homem e a resposta é essa aqui adorar a Deus e glorificá-lo eu preciso dizer isso aqui santo ou mais de Aquino é que disse existe um vazio no coração do homem que a cachaça não preenche que a droga não preenche que o dinheiro não preenche que os amigos não preenchem esse vazio só a presença dele é que preenche eu sei que você vai acordar porque daqui a pouco eu vou pular ali mas os serafins estão dizendo santo 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 sabe o que que eles estão nos ensinando adorando a Deus acima das circunstâncias não importa o que acontece na minha vida eu vim para adorar eu vim para glorificar olhe pra cá porque isso é muito importante do século 20 ao século 21 entrou dentro da igreja uma teologia chamada teologia da prosperidade o que que é isso missionário ele ensinou pra mim ensinou pra você eu só adoro quando eu ganho uma chave de carro eu só adoro quando eu ganho uma chave de apartamento eu só adoro quando eu tenho uma promoção na empresa eu só adoro se eu compro um tênis do ano mas a minha bíblia me ensina a adorar a Deus acima das circunstâncias foi isso que Abacuque falou ainda que a figueira não floresça ainda que a videira não dê o seu fruto ainda que não haja animal no curral entodavia eu me alegarei no Deus da minha salvação se você pode levanta sua mão e diga santo e diga santo e diga santo e diga santo alguém está dizendo a porta fechou mas eu adoro além das circunstâncias eu vou dar o melhor glória nesta manhã eu vou dar o meu melhor aleluia nesta manhã eu vim pra dar lugar neste lugar deixa eu ver quem está aqui na palavra adoração incensante a segunda coisa é muito importante eles voam dizendo santo 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 com um detalhe apenas cobrem o rosto cobrem a perna porque é adoração reverente não dá pra adorar a Deus sem reverência não dá pra adorar a Deus sem reverência minha geração tem um problema sério a gente não reverencia o culto entra no culto com bala na boca entra no culto fica no celular entra no culto conversa 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 não há reverência na adoração mas escute não dá pra adorar a Deus de qualquer jeito não dá pra adorar a Deus de qualquer maneira eu gostei da palavra de ontem à noite aqui então eu vou espremer mais um pouco tem algum jovem que vem pra igreja com uma calça parecendo capa de linguiça ele não consegue dar glória e a menina vem tão maquiada que ele pensa que aqui é num baile não meu filho não dá pra adorar a Deus desse jeito quando você vem vem mesmo pra se soltar quando você vem vem mesmo pra adorar eu vou construir mais um pouco entrou dentro da igreja as celebridades gospel celebridade gospel ele chega num culto como esse ele é o último a chegar ele diz assim tá lotado hum hum parece que todo mundo veio pra lhe ouvir ninguém tá aqui por causa do teu nome ninguém tá aqui por causa da tua fama nós estamos aqui por causa do rei eu não sei se você vai dar uma glória melhor aqui não existe celebridade quem brilha aqui é ele quem salva aqui é ele levanta a mão pra adorar amando que alamandorai amanto cominaracê amanto que pentacalabra colimandorai se você veio pra adorar na galeria não perca tempo meu filho pode adorar que ele te cura pode adorar que ele te batiza pode adorar que ele te renova aqui é o rei da glória a nossa adoração ela perdeu reverência por isso pra muitos o cantor não é mais adorador o cantor é artista a oferta não é mais oferta é cachê qual será o meu cachê humm miserável folgado vai procurar emprego meu filho aqui nós vivemos é da benção é da glória dele quem pode levantar a mão pra adorar meu irmão eu vou pular na cadeira de alguém a adoração perdeu reverência olha pra quem tá aí e diz assim tem reverência na adoração tem reverência na adoração tem reverência na adoração então desliga esse celular e dá glória tem reverência na adoração então pare de conversar e dá glória tem reverência na adoração não sai andado não sai saído entra no culto só pra adorar quem pode adorar olha só eu sempre eu sempre olhei eu sempre olhei e eu eu sempre analisei dessa forma eu sempre analisei que dentro da igreja existem quatro grupos de pessoas quantos grupos? quatro primeiro grupo eu vou construir rápido primeiro grupo aqueles que vêm pra se encontrar uau tem uma adempe ah eu vou lá que o Antônio vai estar ele vem nada contra amizade nada contra comunhão nada contra nossa vida comunitária nada contra mas é a tua motivação do coração eu vou lá nossa vai ter um ah eu vou lá se no congresso não tiver lá o que você veio pra estar lá o desespero toma conta o beck tá cantando demais mas pra você tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa primeira classe pessoal segunda aqueles que vêm só pra mostrar roupa eu comprei eu comprei um terno chique da Zara eu vou arrebentar graças a Deus que aqui todo mundo tá de camiseta glórias ao eterno e poderoso Deus mas ele quando veste bem chega ao último hoje vão me sentir vão me sentir pastor Nicolau com todo respeito só que quando alguém vem pra mostrar ninguém elogia ninguém fala nada ninguém abraça ele fica assim será que não me viram? será que não me sentiram? é que aqui o culto é pro rei da glória é pro rei da glória terceira classe de pessoa são daqueles que vêm pra passar tempo uau hoje é domingo de manhã não tinham nada pra fazer vou pra igreja então ele entra num ambiente gostoso como esse que Jesus tá curando tá batizando tá salvando nada lhe interessa louvor é cansativo pra ele ele já foi no bebedor mais de dez vezes Deus te viu palavra não lhe interessa porque ele veio só pra passar tempo mas eu conheço uma geração daqueles que vêm pro culto ele diz assim eu não sei quem vai tá lá não sei quem vai pregar nem conheço o tal angolano que tá lá no fly mas uma coisa eu sei eu vim para adorar eu vim para adorar eu vim para adorar ninguém me atrapalha ninguém me para ninguém me detém não importa se eu vou sentar na melhor cadeira mas eu vim para adorar não importa se vão citar o meu nome eu vim para adorar não importa se vão me abraçar eu vim para adorar cadê você que veio adorar levanta a mão terceira característica dessa adoração enquanto eles adoram a casa se enche enquanto eles adoram as portas se movem aqui no altar já pegaram vocês ainda não essa é uma adoração que provoca reação eles adoram no céu mas o negócio se move na terra levanta a tua mão por favor dá o seu grito de glória recebe essa palavra enquanto você adora alguma coisa se move enquanto você adora alguma coisa se move enquanto você adora alguma coisa se move enquanto você adora ele te cura enquanto você adora ele te batiza enquanto você adora ele te renova enquanto você adora ele abre essa porta enquanto você adora ele te exalta enquanto você adora tem movimento de Deus descendo na catedral quem pode adorar Adoração Olhe para quem está aí e diz assim Não existe Cadeias Que detêm Um adorador Atos capítulo número 16 Paulo e Silas Na madrugada Orando E cantando Enquanto eles cantam E oram Um terremoto Está acontecendo Enquanto eles cantam E oram As portas estão Se abrindo Enquanto eles cantam e oram As correntes estão Se quebrando Levanta tua mão que eu estou sentindo Uma graça de Deus Nessa manhã enquanto você adora Tem cadeias Se quebrando na tua casa Na tua família Na tua história Eu profetizo sobre você Tudo que te amarra Tudo que te prende Está sendo quebrado Pelo poder Da adoração Da igreja Ele tem essa experiência Eu entro para o último nível Os serafins diziam Santo 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 Afumanche seu templo Versículo de número 5 Aí ele disse Ai de mim Ai de mim Porque ninguém Ninguém Fica de máscara Na presença de Deus Quando você Quando você lê a Bíblia Capítulo de número 1 Até o capítulo de número 5 Ele fala Cinco Ai Ai dos invejosos Ai dos beberons Ai dos homicida Ai dos ingativos Quando ele chega no capítulo Número 6 Ele disse Ai de mim Enquanto ele não vê Deus Ele vê pecado de todo mundo Mas ele não vê o seu próprio pecado Meu Deus Aqui Alguém não está aqui Enquanto você não ter comunhão com Deus Você vê pecado de A Vê pecado de B Vê pecado de C Mas você diz assim Eu sou o santinho Eu sou a santinha Eu sou o reino Ai porque não teve encontro com ele Porque o encontro com Deus Faz a tua consciência Voltar no normal Você diz Ai de mim Segura por aqui Qual é a boa pregação? Qual é? A boa pregação? Qual? Não é aquela que te faz pular Não é aquela que te faz gritar Sabe qual é a boa pregação? É aquela que você diz assim Ai de mim É a pregação que faz você se encontrar É a pregação que tira você do pedestal Tira você do louvado seja a mim Quão grande és tu? É a pregação que faz você dizer Ai de mim Você tem que sair do culto um dia Você tem que sair do culto um dia e dizer assim Eu estou perdido Eu preciso de salvação Eu preciso reatar minha aliança com Deus Você tem que sair do culto um dia e dizer assim Hoje é o dia que eu vou mudar Isso faz você mudar Quando você se encontra Você está lá Vivendo uma vida de pecado E o profeta chega para você Deus está dando uma chave Você sabe que você está quebrado Você sabe que você está destruída Você sabe que a tua comunhão com Deus está falida Você sabe que não é Deus que está falando Pregação boa É aquela que faz você sair do culto e pensar Nossa Como esse pregador me chocou É aquela que confronta o teu estado Confronta a tua alma Confronta a tua mente E você diz assim Eu preciso tomar uma decisão na minha vida Ai de mim Ai de mim Olhe para quem tonta Ela diz assim Boa pregação Traz para você A consciência De quem é Deus E quem é você Escute Escute Pelo tempo Eu termino com isso aqui Termino com isso aqui O anjo veio Pegou uma brasa E queimou na boca dele E os teus pecados estão Perdoados Três níveis Quantos níveis? Três níveis Que Deus trabalha Com o ser humano Três níveis Do nosso nível de trabalho com Deus Ou do nível de Deus trabalhando conosco Três níveis Primeiro nível Sempre que Deus te chama Deus primeiro trabalha Em você Segundo nível Deus trabalha Com você Com você Terceiro nível Deus trabalha Por você Em Com Por Escuta Eu vou falar isso aqui E eu já fecho Deus trabalha Deus trabalha Porque ninguém vem Para a presença de Deus Feito Perfeito Moldado Transformado Todos nós Viemos Quebrado Com as nossas Mazelas Mas ele nos Escolheu Com nossos Erros Mas ele nos Escolheu Com as nossas Imperfeições Mas ele nos Escolheu Com teu vício Mas ele te Escolheu Quem olhava para você Não dava nada Quem olhava para você Não acreditava Mas ele olhou e disse Eu quero a Maria Eu quero o André Eu quero o Antônio Eu quero ele Eu quero ele Alguém disse assim Mas Jová Esse daí Não tem forma Esse daí Não tem jeito Esse daí Não tem perfil Esse daí Não tem caráter Esse daí Não tem capacidade Ele disse Eu vou lhe escolher Porque eu vou Trabalhar nele Eu vou trabalhar Dentro dele Eu vou trabalhar No coração dele Eu vou trabalhar Na mente dele Eu vim pregar Para você Belves vai Trabalhar em você Ele vai mudar O teu caráter Ele vai mudar A tua conduta Ele vai mudar A tua alma Ele vai colocar Em você Um novo Cântico na boca Uma nova história Ele vai escrever Ele vai trabalhar Em você Ele trabalha em Só depois Só depois Depois que ele é purificado É que o versículo de Número Diz assim Depois disso Depois de que? Depois de ser purificado Na minha versão Depois de ser transformado É que ele ouve o chamado Porque Deus não usa Quem ele não transformou Depois disso É que ele disse assim Vem pra cá Vou trabalhar com você Vem pra cá Você prega E eu curo Vem pra cá Você prega E eu batizo Vem pra cá Você canta E a glória Deixe Vem pra cá Você adora E eu me manifesto Vem pra cá Eu vim dizer pra você Se Deus já trabalhou em você Ele vai trabalhar com você Ele vai te usar na sua obra Ele vai te usar no seu reino Cadê aqueles que tem uma chamada de Deus No seu coração? Deus vai trabalhar em você E com você Terceiro nível Deus trabalha por você Quando eu analisei a história de Davi Eu peguei uma revelação hoje pela manhã Davi Deus trabalhou nele Quando ele disse assim Eu matei urso E matei leão Ninguém me viu Deus estava trabalhando nele Quando ele matou Golias Deus estava trabalhando com ele Quando Saúl lhe perseguiu Deus estava trabalhando por ele Serei muro de fogo a tua volta Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará Mil cairão ao teu lado Deus me atua direita Mas você não será atingido Nenhuma praga chegará na sua tenda Eu vim pregar pra quem aqui nessa manhã Deus vai trabalhar contra você Não há macumbeiro Não há feiticeiro Nada vai prosperar Deus estela mandará Alá Bracá Levanta tua mão Alá Macombere Mishá Com a tua mão levantada Estende até no ombro do companheiro E diz assim Deus está trabalhando por você 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 Ninguém acredita Ninguém dá valor Deus está trabalhando por você Deixa eu ver Deixa eu ver Se coloquem em pé por favor Escuta 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 Versículo de número 8 É que diz assim A quem enviarei Quem há de ir por nós O profeta levantou assim Pastor Antônio Lopes Diz assim Eis-me aqui Envia-me a mim O que O que motiva O que motiva O que motiva Esse profeta Dizendo assim Eis-me aqui Envia-me a mim Qual é a motivação Qual é a motivação Que faz com que o profeta Diz assim Eis-me aqui Envia-me a mim Escuta Escuta Ele é Tem uma visão da glória Ele tem uma Experiência com a glória Sabe o que ele está fazendo? Ele é Movido Pela glória Eu preciso parar por aqui Para que nós conversamos Porque tem muita gente Fazendo a coisa certa Com motivação errada Pecado não é só você Fazer coisa errada Pecado é você Fazer coisa certa Com motivação errada Não, mas eu sonho Ser pregador Para que? Por que? Qual é a tua motivação Quando você almeja o chamado? Não, não, não Eu preciso ser um bom pregador Que eu vou ser famoso Motivação errada Não, mas eu preciso ser Um bom cantor Que eu vou ter muita Remuneração financeira Motivação errada Errada Não, mas eu preciso ser obreiro Que eu vou me tornar Uma celebridade Motivação errada É possível Que você faça A coisa certa E a tua motivação E a tua motivação Esteja totalmente O que move Esse profeta E dizer Deus, és-me aqui Qual é O motor Como se eu tivesse pregado Em Angola Que está no coração Dele Que fazê-lo dizer Deus, és-me aqui Não sei se você já leu O versículo de número 8 E o 9 e o 10 Deus disse assim Isaías Você vai lá Vai pregar Eu vou endurecer O coração do povo Não vão te ouvir Não vão dar crédito Na tua pregação Que que move Escute Ele é movido Não pela sua própria glória Ele é movido Não pela sua própria Autopromoção Ele é movido Para a glória de Deus Eu vou te provar na Bíblia Vou te provar na Bíblia Porque se fosse Pela glória dele Deus falasse Isaías Você vai pregar E vão te aplaudir Ah, Jeová Eu vou Você vai pregar Os irmãos vão te abraçar Oh, Jeová Eu estou preparado Isaías Você vai pregar Ninguém vai ouvir Ninguém vai abraçar O teu chamado Ninguém vai dar tapinha Nas costas Ninguém vai abrir Porta pra você Os irmãos vão te olhar Vão te discriminar Vão te rejeitar Mas como é que eu faço? Continua fazendo O que Deus te chamou Pra fazer Porque é pra glória Dele O que nos mão Somos movidos Para a glória Dele Eu quero que você Entenda isso aqui Somos movidos Para a glória Dele Ninguém Prega Pela sua própria glória E pra glória Dele Ninguém Pastoreia Pela sua própria glória E pra glória Dele Ninguém vai pro campo Missionário Para a sua própria glória É pra glória Dele Ninguém organiza Uma tempi Para a sua própria glória É pra glória Do soberano E do rei Dos reis Escute Labra sacara babá Rebará-seá Mababu Se keremenarabá Lerá-ca Tote-te Kende-ne-galá Tote-ketete Fica sensível A uma glória De Deus Descendo como chuva Aqui A uma presença De Deus Descendo como chuva Aqui Labra-sô Keremenarabá Shukerebabá Labra-ca Tote-te Keremenarabá Repapoco Perebe Kalabrada Shukereneka Alamambo Remene-ne-ne-se Kere Kalabra-nara Liatote Kende-remenarabá Shuria Alamambo Rekemenam Baraba Kalababarai Quem recebe Essa graça De Deus Aonde Ele está Abre a sua boca Para adorá-lo Escuta Eu já termino Eu termino Eu termino Tem glória Chamando Não importa se você está Capacitado ou não É a tua disposição Eu quero que você saia do seu lugar Vem pra cá Nós vamos orar por você Hoje será um mar divisório de água No teu chamado aqui Há uma geração Pastor Flávio Há uma geração aqui Ele vai derramar uma graça nova em você Uma unção nova em você Um poder novo em você Deus vai se mover sobre a sua vida Ele disse Eu estou trabalhando em você Eu vou trabalhar com você Eu vou trabalhar por você Eu vou te usar nessa geração Você será a resposta de Deus Para as nações Deus vai lhe dar dom Deus vai lhe dar talento Deus vai lhe dar sabedoria Rabará Calabra Soquenara Calabra Ele vai te batizar com o Espírito Santo Ele vai te capacitar Ele vai tomar tua vida Ele vai tomar o teu coração Ele vai colocar uma unção nova em você Ele vai colocar um dom novo em você Ele vai colocar um talento novo em você Rabará Soquenara Os obreiros noutais Tendem a sua mão para cá se você pode Rebará-seá Pelo poder do nome de Jesus Rebará Calabra Soquenara Le ramando Sequenara Baxore Deus está derramando uma graça nova em você Deus está derramando um talento novo em você Você foi chamado Você foi escolhido Deus está entrando com providência divina Através da sua vida Receba isso Receba isso Receba isso Receba isso Receba isso Tem gente sentindo a sua perna tremer Tem gente sentindo falando em outras línguas É a graça de Deus que está devolvendo É o poder de Deus que está devolvendo Receba isso Uma geração de missionárias Uma geração de pregadores e cantor Uma geração de obreiro Uma geração de homens e mulher Usado na mão do Todo-Poderoso Reba-la-ba-show Lababa-ba-ba-show O Mademp Brasil Congresso de Jovens da AD Perus AD Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil 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 Abençoando o Brasil